Bom dia, hoje é véspera da abertura da Copa do Mundo no Brasil e todos nós estamos ansiosos e os trabalhos na Casa Legislativa continuam. Multilingue, cartilha de multilingue com informações de Banal será disponibilizada a turistas durante a Copa. O Parlamento Amazônico debate a implantação das hidrovias do madeira e purus e o beneficiamento do potássio. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver Dia do Pastor é homenageado no Poder Legislativo. E ainda, policiais civis do Amazonas anunciaram greve para a próxima sexta-feira, dia 13. Começa agora o programa Bom Dia desta quarta-feira, dia 11 de junho de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O turista que vira Manaus para o Mundial Esportivo vai contar com uma cartilha multilingue, com orientações sobre pontos turísticos, hospitais, delegacias, entre outras informações. A iniciativa foi da Polícia Militar que anunciou também o efetivo que vai atuar no período da Copa. Dentro dos 4 mil policiais militares que deverão atuar na Copa do Mundo, aproximadamente 1.200 serão destacados para a Arena da Amazônia, tanto na parte externa quanto no perímetro do estádio. Os demais deverão ficar no FIFA Fan Fest, em áreas de hotéis com grande concentração de turistas, além de pontos turísticos de Manaus. O comandante da Polícia Militar, Coronel Almir Davi, explica como deve funcionar o trabalho dos efetivos. Nas ações, nas visitas que a gente tem feito, tanto nas unidades da Polícia Militar, quanto nos pontos de interesse da Copa, verificou-se que tem que haver esse intercâmbio, esse contato direto da Polícia Militar com o turista. O objetivo dessas ações é exatamente interagir, integrar mais a Polícia Militar com a comunidade que vai vir, e também com os turistas, os turistas estrangeiros principalmente. Os turistas que vierem a Manaus também terão o apoio de uma cartilha desenvolvida pela PM, em seis idiomas, com o objetivo de facilitar a comunicação entre visitantes e policiais na busca por informações e procedimentos básicos, como por exemplo, como agir em caso de perda de documentos. Essa cartilha vai fazer com que a Polícia Militar, não só os policiais militares, os 53 policiais militares da Politu, possam utilizar, mas também qualquer policiais militar possam manusear, e vai servir até de brinde para os turistas que virão. Ainda na cartilha, os turistas poderão encontrar informações sobre a localização de delegacias, pontos turísticos, postos de câmbios e principais linhas de ônibus. No período da Copa do Mundo, torcedores com deficiência, obesos e idosos, terão 750 vagas de estacionamento disponíveis na sede do Poder Legislativo. Haverá ainda o translado até o estádio. Durante a Copa do Mundo, muitos torcedores vão ao estádio assistir aos jogos. O problema é a falta de lugar para estacionar. Situação que se torna grave para quem tem algum tipo de deficiência física, para obesos e idosos. Pensando nessa situação, o Poder Legislativo, em parceria com a Prefeitura, irá disponibilizar 750 vagas de estacionamento, e ainda realizar o translado até o estádio, para dar melhores condições de acessibilidade e segurança a estas pessoas. A responsabilidade de levar os passageiros até a arena será da SMTU, por meio do programa Transporta, que é um serviço de transporte gratuito na modalidade porta a porta, destinado a pessoas com alto grau de mobilidade reduzida. Para que o torcedor possa utilizar o estacionamento da Assembleia, o portador do ingresso especial deverá se encaminhar ao local, deixar o veículo e utilizar o ônibus para fazer o translado. Com isso, transtornos como credenciamento e perímetro de restrição poderão ser evitados. A implantação das hidrovias do Madeira e Purus e o beneficiamento do potássio foi discutido no Parlamento Amazônico na manhã de ontem, terça-feira, na Assembleia Legislativa do Estado. Além do Amazonas, o Parlamento Amazônico agrega estados do Acre, Amapá, Pará, Maranhão, Tocantins, Roraima e Rondônia. Atualmente, o Amazonas conta apenas com a hidrovia do Madeira, que fica prejudicada com a chegada do período das cheias e consequente isolamento das estradas. A falta de hidrovias compromete a vida de milhares de amazonenses que precisam se deslocar de seus municípios para vender a produção ou fazer tratamento de saúde. O polo industrial de Manaus também é afetado, já que grande parte da produção é transportada pelos rios. O madeira é o nosso maior gargalo na época do verão, que não é feito dragagem. As embarcações de grande porte não conseguem, nessa época, trafegar. Chega ao ponto de o madeira ficar com 1,20m, 1,30m de calado. E nós temos muita dificuldade em chegar a qualquer carga que seja até Porto Velho. É sabido que toda a produção do distrito social é transportada via madeira, até Porto Velho, mas de Porto Velho ela vai via rodoviária. Então, temos lutado para isso. O município de Boca do Acre, distante 1.028 km de Manaus, tem o maior rebanho bovino do estado, com mais de 360 mil cabeças de gado. E é afetado com a falta de modais adequados para o transporte. Nós ficamos isolados. Com isso, os produtos do sul não chegavam, também os produtos regionais não eram escoados. E com isso, o nosso município passou uma grande dificuldade. Tanto que o nível da gasolina chegou a custar 15 reais. Um absurdo, né? Sim, que era cabelo negro, mas chegou a esse nível. E com isso, o nosso município sofreu muito, o povo não tinha mais como se alimentar, o comércio não tinha mais mercadorias para vender. E com isso, ficou muito difícil. Tanto que essa questão, essa semente que está sendo implantada hoje, sobre hidrovias, que no caso é o rio Buruis, Boca do Acre seria o Porto. Os minérios estão presentes no nosso dia a dia. São utilizados na agroindústria, aumentando a produção e reduzindo o desmatamento. E na produção de combustíveis, plásticos, equipamentos elétricos, como tablets e telefones celulares. O beneficiamento desses minérios foi discutido durante a reunião. Quando a gente produz o bem mineral e apenas conduz a venda, a gente deixa de ganhar dinheiro, porque a gente não faz com que haja a verticalização do centro mineral. A gente evita que haja a formatação de uma cadeia produtiva. Hoje, a geração de emprego não está na indústria extrativa, está na indústria de transformação. Para cada um emprego gerado na extração mineral, você gera cinco na transformação. Principalmente, por exemplo, hoje a casterita, vou dar um exemplo aqui, a casterita do município de Pitinga, do município de Presidente Figueiredo, na Bina do Pitinga, toda a casterita é conduzida para São Paulo e é transformada lá em minério de estanho. E do minério de estanho, ela é transformada em outros produtos, como a Liga de Solda, Folhas de Flanders, enfim. A geração de emprego não é traduzida aqui no Amazonas. O grande volume de emprego gerado e de renda divisa é em São Paulo. De acordo com o secretário de Mineração, boa parte da economia do Estado provém da produção de minérios. Isso representa, dentro da economia do Amazonas, 20% desta economia, hoje está relacionada à indústria do petróleo e a questão da mineração. Projetos como o do potássio, onde o Brasil importa este sal mineral, e de países distantes, como o Canadá, como a Rússia, como a Europa, isso traz um peso na balança comercial muito grande. E nós vemos discutindo, em parceria com a Assembleia Legislativa. A reunião contou com a presença de diversos parlamentares e representantes de órgãos como o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã. Um grupo de 12 pessoas representantes do Conselho de Cidadãos do município de Coari esteve na Assembleia Legislativa para relatar ameaças que a população continua passando pelo grupo político ligado ao prefeito Adair Pinheiro. A comitiva permanece em Manaus até a próxima quinta-feira, amanhã, dia 12, e deve visitar ainda o governo do Estado e o Ministério Público. Em sessão de tempo, populares do município de Coari, distante 363 quilômetros da capital, expuseram no plenário Rui Araújo diversas opressões que a população vem sofrendo por pessoas ligadas ao prefeito Adair Pinheiro. A comitiva vem à capital cobrar que o poder público haja com celeridade no julgamento dos processos que tramitam em justiça contra o chefe do Executivo Municipal. Entre as pessoas que trouxeram o relato das supostas arbitrariedades, que vem ocorrendo em Coari, encontra-se Raimunda Socorro. Ela possuía uma banca de revistas há 17 anos, em frente à feira do produtor. De acordo com Raimunda, pessoas a mando de Adair teriam confiscado e depredado a tradicional banca. O motivo teria sido a simples venda de jornais da capital que continham matérias relatando o esquema de aliciamento de menores, o qual Adair faria parte. Hoje, além do prejuízo, dona Raimunda convive com o medo de não saber em quem pode confiar em sua cidade natal. A CPI da pedofilia instaurada na Assembleia solicitou a quebra do sigilo bancário de Adair Pinheiro e do vice-prefeito Iguisson Monteiro. De acordo com a comissão, a solicitação vai ajudar nas investigações das denúncias de abuso sexual de menores de idade contra Adair. A CPI deverá se reunir ainda com o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas com o objetivo de cobrar informações sobre vários processos cujos familiares reclamam da lentidão dos trâmites. Eu amo a todos, porque o povo é que faz meu comércio, é que me ajuda. Eu não posso abraçar só você porque você é do lado do prefeito e não falar com aquele. Eu não tenho inimigo na cidade. Eu sempre deixo isso bem claro, então eu amo a todos. Mas em Coari existe uma regra. Ou você está do lado de lá, você tem que escolher um lado para você estar, entendeu? Se você fala com todos ou conversa com todos, você está sendo filmada, você está sendo perseguida, você está sendo observada e é assim. No dia 3 de junho, o Tribunal de Justiça do Amazonas aceitou denúncia contra Adair e outros seis funcionários da Prefeitura de Coari por estupro de vulnerável e aliciamento de menores. Ele e outros cinco acusados estão presos na capital desde o dia 8 de fevereiro. Vocês conhecem Coari? Sabe onde fica Coari? Pergunto isso, deputados. Porque parece que Coari não faz parte do estado do Amazonas. Exposição Agropecuária de Boca do Acre, que aconteceu no último fim de semana, foi lembrada no Poder Legislativo na manhã desta terça-feira. Essa foi a terceira edição da Expo Boca, que aconteceu no Parque de Exposições Agropecuárias e movimentou cerca de 3 milhões de reais no município. O evento contou com atividades como a exposição da agricultura familiar, leilão, rodeio, cavalgada e shows musicais. Boca do Acre conta com rebanho de 365 mil cabeças de gado livre de aftosa por conta da vacinação e é referência em melhoramento genético do rebanho, contribuindo para a produção de carne e leite. E veja a seguir, dia do pastor é lembrado no Poder Legislativo. Não saia daí, voltamos já já. Música Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br Assembleia Legislativa. Cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Uma sessão especial realizada na Assembleia Legislativa, homenageou o pastor. Membros de diversas igrejas estiveram presentes e destacaram a importância da presença de instituições nas comunidades. Mesmo o Brasil ainda sendo um país predominantemente católico, a religião evangélica foi a que mais cresceu nos últimos anos. Segundo o IBGE, entre 2000 e 2010, o número cresceu pouco mais de 60%, chegando a mais de 42 milhões de brasileiros. Os líderes espirituais desta parcela, que já representa 22,2% da população, são os pastores, classe que foi homenageada pela Assembleia Legislativa durante uma sessão especial. É importante que a Assembleia Legislativa, como sendo o centro do poder legislativo estadual, ela está cumprindo com o seu papel social, que é de ser eclética, que é de lembrar todas as organizações sociais, os grupos sociais, as instituições sociais, e no caso, lembrar da igreja, ou lembrar da eclesia, lembra pastor, lembra o padre, lembra o líder espiritual, no nosso caso, o evangelho que são os pastores. Diversos parlamentares acompanharam a sessão e destacaram a importância social dos pastores nas comunidades em que atuam. Para a igreja evangélica, o trabalho social realizado é justamente um dos pilares da religião. A Casa Legislativa do Estado do Amazonas, a Assembleia Legislativa, abençoando os pastores, está abençoando a igreja, que é a principal agente de cura, de transformação e de paz na sociedade. Então, é a principal parceira dos poderes constituídos. Onde existe uma igreja, seja evangélica ou não, ali a criminalidade é menor, as chagas sociais são menores, a sociedade é mais curada, e toda a igreja precisa ter um líder, e o líder é o pastor. Homenageando o pastor, homenageia-se a comunidade que é a igreja, homenageando a igreja, homenageia-se também a sociedade. Tanto as igrejas evangélicas quanto a católica representam religiões de origem cristã e podem trabalhar juntas para levar paz e esperança para a população. Os policiais civis do Amazonas anunciaram um indicativo de GERB para a próxima sexta-feira, dia 13. O ato é por reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Por outro lado, os investigadores e escrivãs devem alcançar até 2015 um ganho na ordem de 110% por conta do plano de cargos, carreiras e remuneração dos profissionais. Os investigadores e escrivãs da Polícia Civil vão alcançar no próximo ano ganhos salariais acumulados da ordem de 110%, já acrescida a gratificação de exercício policial. Esse aumento é resultado do novo plano de cargos, carreira e remuneração da categoria, aprovado em 2012. Um dos benefícios determina reajuste salarial escalonado até 2015. Outra lei que beneficiou os profissionais foi a inclusão do benefício de 25% sobre o salário para servidores com pós-graduação completa. Em março de 2012, os salários de classe inicial, investigador e escrivão, eram de quase 3 mil reais. Esse ano, seguindo o escalonamento, os salários alcançaram mais de 5 mil reais. Até janeiro do ano que vem, os vencimentos dessas categorias alcançarão mais de 5 mil e 600 reais. Durante a sessão plenária desta terça-feira, profissionais da Polícia Civil estiveram na Assembleia Legislativa. Eles fizeram uso da tribuna em uma sessão de tempo. Os trabalhadores explicaram os motivos do indicativo de greve da categoria anunciada para a próxima sexta-feira, dia 13. Segundo o presidente da Associação dos Escrivães, a lei que aprovou o ingresso desses profissionais na Polícia Civil é de 2004 e a principal reivindicação é a reestruturação salarial. Houve realmente o escalonamento, só que o escalonamento congelou o salário da classe especial, que é o maior salário que nós temos. Consequentemente, os outros salários também foram congelados e nós estamos buscando exatamente uma reestruturação. O que é a reestruturação? Ela vem acompanhada da majoração salarial. Segundo o presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas, existem aproximadamente 2.200 profissionais. Pelo menos 80% são investigadores. A nossa luta é por uma Polícia Civil melhor. Nós sabemos que uma Polícia Civil mais bem remunerada, consequentemente nós temos uma sociedade mais segura. Não se faz segurança pública com pessoas desmotivadas. Nós precisamos, com essa reestruturação, que os nossos colegas sejam mais motivados. Precisamos mudar urgentemente uma lei de promoção, uma lei que é arcaica, a nossa lei de promoção é de 93. Essa lei deixa muito a desejar, porque dentro das promoções, das progressões de classe, tem muita arbitrariedade. Muitas pessoas que deveriam ter sido promovidas não são, outras que são promovidas e não deveriam ter sido promovidas. O indicativo de greve foi aprovado em Assembleia pelos Trabalhadores e está prevista para sexta-feira, dia 13, a partir das 8 horas da manhã. No último fim de semana, o nível do rio chegou a cota de 20,21 metros, chegando a ser a terceira maior cheia da história e volta a ser tema de pronunciamento aqui na Assembleia Legislativa. O destaque são as ações do Poder Executivo para minimizar o problema. O regime dos rios, com as cheias e vazantes, já é algo conhecido na região amazônica. Porém, o movimento das águas em 2014 não deixa de surpreender. Os municípios localizados na calha dos rios Purus e Madeira foram os primeiros a sofrerem com o aumento das águas. O Rio Negro, que passa pela capital, já registra a quinta maior cheia da história. Agora, são os municípios do Baixo e Médio Amazonas que sofrem com a situação. Em Parintins, por exemplo, alguns bairros encontram-se alagados. O assunto foi lembrado na Assembleia Legislativa. Para lidar com a situação, o Executivo adotou uma série de medidas para minimizar o sofrimento da população, incluindo a distribuição de auxílio financeiro no valor de R$ 300 para as famílias afetadas. Para a região do Baixo e Médio Amazonas, a próxima medida adotada pelo Executivo será o perdão de dívidas contraídas pelo setor primário e comércio, medida já adotada na região do Purus. Parlamentares da bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas repercutiram em sessão plenária, na manhã de ontem, terça-feiras, as condições em que se encontram as unidades de saúde do sistema público do Estado. De acordo com os deputados, o atendimento à população é precário. Em pronunciamento durante o pequeno expediente, deputados de oposição questionaram o modo como a população tem sido tratada na Fundação Secom, no Hospital Adriano Jorge e hospitais infantis. No Joãozinho, um dos parlamentares destacou que as mães dos menores internados sofrem maus tratos e sequer recebem alimentação. No pronto-socorro João Lúcio e no Hospital Geral Adriano Jorge, os deputados do bloco de oposição afirmaram que as cirurgias são desmarcadas com frequência, tanto por falta de material como por carência de profissionais. A despeito de grande parte dos pacientes serem oriundos do interior do Estado e se encontrarem em Manaus, tão somente para o procedimento médico. A situação da saúde no interior, segundo eles, é ainda mais grave. E veja agora o que foi destaque no programa Bom Dia de hoje. O Parlamento Amazônico debate a implantação das hidrovias do Madeira e Purus e o beneficiamento do potássio. Representantes do Conselho de Cidadãos do município de Coari veio a Aleanda enunciar ameaças que continuam sendo feitas pelo grupo de Adail Pinheiro. Policiais civis do Amazonas anunciam greve para a próxima sexta-feira. E mais, no período da Copa do Mundo, torcedores com deficiência, obesos e idosos terão 750 vagas de estacionamento aqui na Assembleia Legislativa. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Confira a reprise e acessando o canal ALEAN no YouTube. Uma ótima quarta-feira para você. Eu aguardo você amanhã, no mesmo horário, aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho